Olha aí pessoal, já estamos aqui no quadro, nosso amigo Severino, é Bá é o apelido, aí ó, Bá, bom dia a todos, né, primeira, e hoje o preço do gado aí? Olha, tem todo preço aí, né, tem vaga, tem garrote, tem uma nuvia também, dois mil, dois e quinhentos, três mil, quatro e quinhentos é, viu? Todo preço aqui, vamos passar o preço de um em um pra gente ver aqui, olha aí, os garrotes, garrote bom, viu pessoal, olha, Cinco mil pontos na varia, dois e quinhentos, esse aqui, com esse aqui, cinco mil e quinhentos, é, sete e quinhentos, sete mil e quinhentos, só manso e carrega, manso e pronta, manso e pronta, viu pessoal, esses também os mistinhos? Não, esses aqui não vai mostrar, manso não, né, esses dois pretos ali é sete e trezentos, viu? Sete mil e trezentos os dois pretos ali, viu pessoal, sete mil e trezentos ali, vai dar um giro pra gente ver ali, vai, passar por aí pra gente ver ali, ó, Olha aqui, sete mil e trezentos aqui, viu pessoal, vai, vai! E aqui é mil e setecentos, mil e seiscentos aqui, pessoal, essa novilha aqui, ó, novilha gorda, viu? Olha aí, é com preço, é o gato tudo com preço. E essa vaquinha? Essa vaquinha aí é mil e novecentos, mil e oitocentos, mil e oitocentos, pessoal, mil e novecentos pra vender por mil e oitocentos aí, vaquinha gorda também, viu? Tá mojadinha? Tá mojadinha aí, pessoal, é isso aí. Quer deixar o contato? Não, obrigado. Só na feira mesmo, né? E o alô, quer mandar algum alô? Pode ficar à vontade aí. Ei, o agido de Carnaíba. Agido de Carnaíba. É isso aí. Valeu, meu amigo. Obrigado, viu? É isso aí, pessoal. Vamos seguindo aí. Pelo lugar aqui em Itabira, que acontece todas as quarta-feiras com o Naupeito Florença registrando pra vocês. Olha aí, pessoal. Mais outro corral que mostrar pra vocês aqui. Essa de Nelore aqui é? Olha aí, pessoal. Cinco mil e duzentos aqui. As duas garrotas Nelore. Cinco mil e duzentos. Essa aqui parece uma garrota. Olha o mambino. Olha aí. Bizerra mil e quatrocentos. E os bizerra... Quatro garrotas aqui, pessoal. Mil e... Quatrocentos. Mil e quatrocentos aqui, pessoal. Vamos fazer esses quatro aqui. E esse pequeno ali é teu também? Já vendeu, né? Já vendeu, né? Já vendeu ali, pessoal. Aqui é mil e quatrocentos aqui, pessoal. Olha. Tem o outro aqui. Mil e quatrocentos aqui. Olha aí. Olha aí. Olha as traseiras das mil e ovelhas aí, pessoal. Isso aí. Ó, amigo. Interessa deixar contato, amigo? É. Só na feira mesmo, hein? Valeu. Obrigado, viu? E aqui ainda, pessoal. A lama ainda continua, viu? Chuveu a semana passada, hein? E continua dando uma enxuvada aqui. Eu acho até domingo. Tem uma serenada por aqui. Ainda tem bastante lama ainda em alguns curral. E aqui, ó. É tudo. Tem... Tem fêmea e tem macha aqui, né? Só tem macha aquele pintado de lá. Só pintado. Só pintado ali, pessoal. Que eu tô vendo esse macha ali. E o resto é... É fêmea aí, ó. Essas duas menores aqui, ó. A mil e duzentos. A mil e duzentos. A mil e quatrocentos. E as maiores aqui, pessoal. A mil e quatrocentos. Bizerra? A mil e quatrocentos. A mil e quatrocentos. A mil e duzentos lá, pessoal. R$1200,00. A mil e quatrocentos. Ué, tu queres já contar a das? Eu sim. Nove, 96, 49, 62, 82. Isso aí. Para com, Edson. A hora! Valeu, Edson. Obrigado, viu? Se você estiver interessado aí, pessoal. Bizerra firma aí. Olha aí. Olha aí. Olha. Gado massa, tá vendo, pessoal? O gado sem estresse aqui na fira. Está vendo? Só deixa de eu trancar na tarde. Se tiver interessado aí, falar com o nosso amiguetes, beleza? Só entrar em contato aí. Perúdo Gato Tabeira, canal Petro Polense, registrando pra vocês. Tá nela, dois e oito sempre. Tá em dito pra aí, então não paga depois. Tem zuíta aí, viu? Tá lá do ator 15 dias. Zuitinho tá com o outro lado lá e tem zuíta quem tá com esse outro cara aqui, viu? Agora tá em dito daqui, viu? Foi aí, já trouxe aqueles outros que estavam agora. Agora ali é bom. Tô no menor. Tô aqui, ainda dá de certo pra tu. Arnaldo já tá focado de novo. Olha aí. Ô, Tonho, a roupa de boi hoje é aqui, Tonho. É duzentos e quarenta. Duzentos e quarenta. Essa aqui vem duzentos e quarenta, esse boi. Vendi. Olha aí, pessoal. Duzentos e quarenta aí, pessoal. Vaca é barato, né, Tonho? Vaca é sete vinho. E no vinho? Agora no vinho, não. No vinho é duzento. Duzent, né, Tonho? Isso aí, pessoal. Aqui, ó. Corro do nosso amigo Tonho Zuíta, beleza? Bastante gado aqui pra vender aqui. Deixa eu ver a carteira do carro, Sororó. Depois me roubar, mas eu deixei de limpar. Fecha não. Isso aí. Quanto é que tem, Tonho? Não, não quer ter fim roubar. Mas eu deixei de roubar o outro macaco. Isso aí. E o Tonho? Diz-te quanto é que tem, Tonho? Nove, nove e onze, trinta e noventa e um. Isso aí. Se você quiser comprar gado bom, chega pra cá, né, Tonho? Olha a torma aí de luxo. Eu vendei a minha vida ali. Tonho já vendeu ali pra essas boiadas aí. Boiadas de luxo, viu? Pode abraçar a dona Helena, se fizer a manel. Não tem feitosa. O irmão que sempre tá acompanhando aí, viu? Isso aí, vamos seguir aí. Ô, papai, chama. Vamos embora, menina. Vamos embora. Aqui não tem tristeza, não é dançando direito. Não tem rota, não tem nada não. Foda. Aqui é assim. Aqui, pessoal, tem... Algum gado aqui tem umas vacas, tem uns carotas, uns piseu. E aqui tem, assim... Vários donos, né? Olha. Não rende nem. Olha. Essa aqui já foi vendida, vai? Já foi vendida, pessoal. Olha. 15 litros de leite quadro. R$5,500, pessoal. Vagô na boa, viu? Arrumada. Aí ficou essa aí, ó. R$6,00. Olha o vizinho aí, ó. R$6,00. Olha. Agora isso é assim, ó. Tá rendo, ó. Olha. Isso é sem nada. Não dá trabalho, não. Não dá, não. Uma vaca dessa, você tá custando quanto? Quatro contas. Quatro contas. E a média de leite dela? R$6,00. 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 Olha aí, R$6,00. 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 Olha quantas criadas, vaquinha, assim? Primeira cria. Primeira cria. Ela não viu a primeira cria. Primeira cria, não viu. Não viu a primeira cria aí, pessoal. Olha aí. Arrumada, viu? Deus do céu. Olha aí. Arrumada demais, viu? Olha. Olha só nela. Tá faltando que eu vou dar um tratinho nela, botar numa roça boa, né? Tá com a minha coalhada e tá sobrando. De moéu o cuscuz. De moéu o cuscuz. É quanto mesmo ela? R$4,00. R$4,00. Eu peço R$4,00. R$4,00. Tem um preço pra vender. R$4,00. É isso aí. Meu amigo, olha. Tem mais gato seu aí, não? Tem mais gato aí. Você é bom cheque pra gente aqui? Uma vaca preta aqui. Eu venda por R$2,00. R$2,00. Esse carro é R$1,500. R$1,500. R$1,300. R$1,300, pessoal. E a R$2,50 na balança. E a R$2,50 na balança ali. Beleza, pessoal? E essa balança ali foi R$7,500. Comanço de carro? Comanço de carro. E essa aqui, pessoal, R$7,500. Beleza, pessoal? Se inscreve aí no canal Peito Florença. Curta e compartilha aí. Bonito. Pra reprodutor, né? É, eu não sei o que eu tenho pagos dele. Isso aí, bonito demais, viu? É isso aí. É do amigo aqui, ó. E o alô? Vai mandar um alô pra turma? Pro meu filho Ribeirão Preto. Outro filho de São Paulo. E aqui na Nova Espanha. É isso aí. Meu filho. Tá na luta aqui, né? É isso aí. Valeu, meu amigo. Obrigado, viu? Tudo de bom, filho. Forte a prazer, se abençoe. E aí, gente? Tá bom, né? Isso aí, pessoal. Feira do Gadaquim, Itabira e Pernambuco. Que acontece aqui todas as quarta-feiras. A gente... Sempre tá com o apoio aqui, ó, né? Da Tônica Autopécio, lá de Afogada, Engazeira. Com o apoio também aí da Inarrações, lá de Itapetim. Nossa amiga Jaiuto. Tá com o apoio aí da Agrotec. Bom, pessoal, lá de São José do Egito. Com a Prisma Post, lá de Campina Grande, Paraíba. Nossa amiga Amorida Ração, lá de Iguaraci. E com a LGM Preteira Limitada, nossa amiga Masley. Beleza? Esse é o canal Pedro Florencio. E canal Pedro Florencio, tudo um pouco. O restante pra vocês aqui é a Feira do Gadaquim, Itabira e Pernambuco. Que acontece todas as quarta-feiras. Hoje é dia 12 de junho de 2024. É isso aí. Valeu, meu amigo. Forte abraço. Deus abençoe. Isso aí. Deixa o joinha. E acompanha a gente na rede social aí. Aproveitando aqui e mostrar pra vocês também aqui os curral. Os curral feitos aqui com destaca de eucalipto, pessoal. Tá vendo? Acho que é eucalipto tratado. Isso aqui bem perto de você ver aqui. Tá vendo? Isso aí é eucalipto tratado aqui. Fica mou aqui isso agora.